É os filhos do Rio Grande com o Encontro com os Serranos na TV O bugio foi na cidade de Botales de Bombacha Chegou numa padaria, mandou botar uma cachaça Chamaram o bugio de Grosso, ele virou no Corisco Quem não correu apanhou, tomou o bugio de São Francisco O bugio saiu dali pra uma barbaridade Foi entrando de carancho num baile de sociedade Já deu um grito na porta e o porteiro foi ao cisco Bateu no peito e roncou Somos o bugio de São Francisco Isso foi chegando os homens pra prender o meu bugio O bugio puxou uma daga, já foi aquele extravio O delegado falou, com esse eu não me arrisco Pelo jeito de pelhar, é o bugio de São Francisco Isso foi chegando os homens pra prender o meu bugio O bugio puxou uma daga, já foi aquele extravio O delegado falou, com esse eu não me arrisco Pelo jeito de pelhar, é o bugio de São Francisco Pelo jeito de pelhar, é o bugio de São Francisco